Fala seu Chico, tudo bem? Oi Florian Preciso da sua ajuda com um amigo, de verdade, é um amigo mesmo, não sou eu Depois eu vou mandar esse vídeo aqui pra ele Tá certo O nome dele é Maicon Ele tirou carta logo depois de mim, ficou empolgado E putz, eu expliquei pra ele todas as coisas que eu aprendi com você Pesquisando, estudando Enfim, pra ele pegar uma moto Até 25 cavalos Posso ficar um ano com ela Bom, ele tirou a carta Pegou, falou, ah, eu vou alugar e vou entender melhor que moto eu quero durante um ano Eu falei, opa, legal, né, bacana Entendeu alguma coisa, né, do que eu tinha explicado pra ele Porque ele é muito teimoso Aí corta, ele alugou aquela da... Já dá pra imaginar, né Amigo do Florian É candidato pra conhecer o senhor Satangois Deve ser jovem, não sabe quem é O senhor Satis Eita Florian Presta atenção, hein Do que eu tinha explicado pra ele Porque ele é muito teimoso É Aí corta, ele alugou aquela da... Não sei se é Shinnerai ou Hauju Que é meio custom, né Assim, moto que eu particularmente acho feia E enfim, 150, 160 cilindradas, não sei Bom, beleza, né Não tem ABS, mas ok, né Tá Aí corta, passou um mês Menos até, duas semanas, acho que De carta Que delícia Eita, mais um, hein Mais um, papacotão Amigo do Florian Uma semaninha, hein Eita O mundo já... O mundo subterrâneo já gosta dos ansiosos Calma, vamos continuar aqui O cara me compra Uma 883 250 Corta, passou um mês Menos até, duas semanas, acho que De carta O cara me compra Uma 883 250 quilos, né Enfim Eu e um outro amigo Que andamos de moto, né Tentando Tirar isso da cabeça dele E o cara fez a proposta Então eu queria saber O que eu faço agora Que o estrago já tá feito, né Assim É Falei pra ele fazer curso Falei pra ele andar equipado Tinha coisa que ele não tá fazendo também É Não sei o que fazer Porque assim Né Agora já foi Eu não queria que ele morresse, né Que ele fosse Encontrar o capeta Mais cedo Mas o cara é muito teimoso, né Então assim Por mais que eu seja um Maluco Novo, né Tem Tem a minha idade Quase 40 Não vai Sai correndo, né Mas pô, é uma moto pesada Dá pra cair parado Todas aquelas coisas que você me fala Não é só Ah, vou ter responsabilidade E não vou correr Coisas acontecem Quando você não tem A habilidade, né Enfim Se eu puder me ajudar Eu vou mandar esse Claro Esse pedaço aqui da live pra ele depois Obrigado Um abraço Ah, esqueci um detalhe Ele ainda teve a cara de pau De falar aqui Ah, eu ia pegar uma 883 Eu não sei qual ano 2012 Mas pô, como você me falou Pegou moto velha Eu peguei a 2015 Sei lá É uma que tem a ABS Pô, Deus Pegou moto velha Pelo menos isso, né Mas entre todos os 500 problemas Né E questões Ele veio falar como se Tivesse me ouvido, né Em relação a ABS É isso Valeu Ele pegou com a ABS ou não? Pelo menos isso, né Mas Pera aí Você me falou que era importante ter a ABS Eu peguei a 2015 Sei lá É uma que tem a ABS Pelo menos isso, né Mas Dentre todos os 500 problemas Né E questões Ele veio falar como se Tivesse me ouvido, né Em relação a ABS É isso Valeu Abraço É amiguinho no Floriano Ó Presta atenção É uma dança do O toque-toque do inferno É pra você, amigo do Floriano Que delícia, hein É um Zé, né Zé Zé Você vai ficar chateado comigo Mas não importa Você vai pro inferno Então Eu sempre puxo meu pé Quando você estiver no inferno Às 3 da hora da badalada Você tenta puxar meu pé É o seguinte Você não sabe pilotar moto Você é recém-habilitado Pegou uma moto de 250kg Quase Deve ter uns 8kg de torque Um acelerado daquela moto Com aquele Um torque que ela tem Joga seu corpo pra trás Pra trás Você Donzelo Não sabe andar de moto Já compra logo uma moto Com essa Não é nem a potência É o torque que ela tem Muito forte Ainda com a potência Uma moto com mais de 60 cavalos Amiguinho O que você tem com a cabeça Se você tombar Cai parado Sua patinha vai ser quebrada assim Igual a asinha de frango Entendeu? Uma hora Uma situação de emergência Como é que você vai se desvencilhar Com a moto Grandona Pesada Toda desengonçada Ainda mais sendo uma Harley Davidson Assim, cara É o desejo que você faça Uma partida Rápida Entendeu? Aproveita pra fazer O plano de seguro de vida Na BNP seguro Tá? Tá aqui na descrição BNP seguros Plano de vida E seguro de vida Caixão pago Seguro Pra você Sua família vai tá segura Pelo menos você vai receber dinheiro Já que você não dá valor A sua vida Pelo menos você Quando fizer A passagem pro inferno Sua vida tá Safe lá com sua família Vai receber o dinheiro Se você não tem valor Pela sua vida Pelo menos você vai deixar A sua família Bem Com o dinheiro da sua Isso arrasta pra cima BNP seguros Fala com o Renan Não esquece Você tem desconto Daqui do canal Seguro de vida da BNP Pro caminho mais rápido Que o inferno É isso aí Como o Davi disse Uma forma de morrer Que seja divertida É isso aí É isso aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal